É o Zinane? Takashi abandonou hoje? Não, o Takashi tá em obras. Ó, tráfico. É, passando aqui pela alfina Guarapiranga, aqui na praia. Guarapiranga, tá aí, ó. Os mesmos estão aqui, encheidos de drogas. Esse papo vai com a bota, tamo chegando aí. Tráfico, bota. 106 aqui tem. Estão aqui, na beira da praia, aqui na... Guarapiranga, pai. Guarapiranga, onde é Guarapiranga? É na... Acho que é na... Agora a Guarapiranga é aquela que... É no Butatã? Guarapiranga aqui, esse beco de vielas aqui, pô. Butatã? Tá, tá ligado. Chegando aqui pela hora da praia. Eles são na última rua da praia? Voz igual do Zinane. É, mano, é o Zinane. É o Zinane que tá patrolando. O que? O Guarapiranga não, é o Guarapiranga? Não, é o Guarapiranga. Tá, o Guarapiranga? Na garagem, na garagem. Eu não garei isso. Qual garagem? O plantão daqui é a venda ao Gostão. Gostão? Aqui, esquerda, esquerda. Cadê? Onde é o Gostão? Onde é o Gostão? Cadê? Eu não vejo. Direita. Olha aí, ó. Isso aqui. Vamos embora. Ah, nós ia, nós ia. Não pode, não pode. Eu pensava que seria a faria lima aqui no monumento chinês? Vê aí, esse tráfico de gráudio. Onde é a viatura de trás? Não tá indo pro lote, não? A unidade assume a modulação, se quiser. E aí o que vai dar aqui até a como é que é do braço o que aí a outra a tela virou lá não desceu, você pegou pegou, tá na mão beleza igualzinho, tá, Kátia? dá um espaço aí pra mim se não fica forte fica coladinho vai nessa loja tudo na praia eu tô fora do rádio vai entrar aqui não, mas não tem ninguém modulando é, não tem não eu entrei porque se a gente encontrar o cara eu vou ter que modular Drafo de drogas Copom, 112, AQTI na hora de drogas direita, direita fica pela hora da praia vai lá é na bala, bala é preteada vários caras, pede apoio, vai lá Copom, visual pela praia uma Hilux prateada diversos indivíduos KSL segue acompanhamento pela praia vai cair na Guarapiranga, Copom uma Hilux prateada diversos indivíduos retomando retomando aí sentido PIR Copom tem um Chevette também aqui pelo QTH olha a tela segue pela Guarapiranga adentro aos becos próximo a Guarapiranga retomou a Guarapiranga sentido PIR quando entra alí temos que se quando adentro que um Belo Cerco Unidade Segue pela Guarapiranga Sentido Estúdio de Tatuagem Pegou a esquerda, adentrou Pinheiros Segue pelo bairro Pinheiros TTA pegou a direita Vai cair na Washington Luiz Pela Washington Luiz Segue em sentido Brigadeiro Faria Lima TTA pegou a esquerda Brigadeiro Faria Lima Segue pela mesma Sentido Monumento Chinês Tupon TTA pegou a direita Vindo a 23 de Maio Segue em sentido Estacionamento Vermelho Passando em frente ao mesmo Nesses atornamento Tupon Vai ele pode passar pela esquerda Queria que fica ali Vizinho TTA pegou a esquerda Por baixo do elevado João Goulart Vai chegar no caviador Vai dar o cara Vai dar o cara Vai dar o cara Tupon Segue em sentido Hospital Desativado Hospital Desativado Não segue o cara no Pinheiro Sentido Rua da Fazenda Rua da Fazenda Subindo 13 de Maio Pegou a direita Acessou Bandeirantes Tupon Bandeirantes Pela Contra Mão Sentido Norte Capotou Tupon Para 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 Caralca Caralho 2 indivíduos aí no veículo, 2 indivíduos de um veículo 3 indivíduos de um veículo Eu acho que ele roubou esse tipo de futebol. Eu vou cair no estrito, eu vou mais devagar aqui, mas nada, não acelerar, pegar ele em cima, ele é mais de um cara, não é só um não, posso se ele tá fazendo feio com a animação, a do vídeo, é mais de um cara roubando. Eu vou te prender logo, ele tá chegando, ele vai roubar o próximo, ele vai roubar o mesmo lugar, ah tá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Positivo, aqui tem o delta para a apresentação de QRU, quer dizer? O Mike regaçou o maluco, mas eu vou seguir o roleplay, pegue o roleplay, o cara parou, já viu o bandido parar Algema, pega, pega no braço, algema, algema O Bobo, S6, um indivíduo de braço, que é sério, provavelmente armado com a mini-chat, que é sério Foi sentido o braço, sem visual, sentido o braço, que é sério Vou denunciar esse cara aqui, pra ver quem que tá, porque esse aí foi um anti-amor à vida, que fador Não é nossa não, tô ligado, só pra filtrar a cidade, tem tempo que eu não denuncio alguém Fala, pega lá então Ô senhores, parabéns É o que é Bilão, pô Denuncia, pega Não, mas foi meio anti-amor à vida, não foi, mano, porra Foi Caralteza, hein Quatro armas na cabeça Não, a questão nem é isso não, mano, é o acidente que ele teve aí, ele se rendeu aí de um nada E olha que eu vi ele guardando Não, um monte de arma, acidente Não, importante que se merda pra nós CPF cancelado, sucesso, parabéns Aí Mas mesmo assim, né, prazer Ó, Fidel, vamos deixar lá o terceiro homem lá pros caras Vamo lá, vamo lá Vamo lá Desculpa, o quarto Deixa ele lá E aí, mano, desliza Rapaziada, eu vou denunciar, mano, não é por maldade não, mas eu vou denunciar É Tá de motinha hoje É sempre que motinha Ô, galera, eu vou denunciar, mano É pro... Rodoviário Ó, disparo, disparo Ó, disparo aqui na esquerda aqui, ó Vai lá, rapaziada Copom, troca de tiro Banco Central, Copom Dois veículos, Copom Para pra nós desembarcar Para pra nós desembarcar Vai, 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 vai Matou, os caras matou ele, tio Banco Central, Copom Ele foi rumo, eu tenho que bater tudo, eu quero caca, Copom Veículo se evadiu, sentindo Vila do Chaves Copom, QRR, dois pedras, Copom Banco Central, tá fazendo tudo aqui Tem que ter Tem que ter Romba, Romba, Romba É Romba, seu porra, Romba, Romba, Tinha, cara Ele tem que ser armado O carro tá batindo, eu acho Batida, batida, batida Segura o tiro de uma Romba, segura o TK Ô, uma batida, uma batida Pô, teve TK, viu O cara tava atirando na Romba A viatura do Bahia passou na frente Eu levei um Ó, TK, vamo lá, vamo lá Informa, Copom Dispara na badeira Todos abatidos, todos abatidos Cessa, cessa, cessa No Brasil, todos abatidos Copom, teve outro esportivo Teve outro esportivo que desceu aí também Ó, a cidade tá Ó, o jogo Copom, reforma a disparada aqui no Banco Central Ó, tá ativo, Copom Ó, aparenta, não tem uma situação Vários inimigos na batida Pelo KTH, Copom Oste Tem um com as mãos levantadas aqui Camisa do Flamengo Doido da rua, Copom Lá do Banco Central Aí, Deus Tem um dia pra ter que ser assim Um dia pra ter que ser assim Ó, vai lá O senhor não passa perto dos porcos Dá a meia volta aí, tá Vou cato por lá Ó, tá certo Ele tá de boa, ele tá de boa 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 O do Flamengo aqui Eu peguei o armamento dele Não, sim Ele tá de boa Ele tá de boa Ele tá de boa Ele tá de boa Ele tá de boa